Galera, é o seguinte, tudo que eu tô usando nessa pescaria, eu vou deixar na descrição do vídeo, beleza? Local de pesca, isca que eu tô usando, vou deixar tudo na descrição. Vou deixar também o link do meu Instagram, beleza? Porque eu gravo a pescaria, eu posto só uma semana depois, beleza? E no Instagram vocês me acompanham em tempo real, beleza? Que eu acabo de fazer a pescaria e já posto foto no Instagram lá, beleza? E o vídeo demora aí uma semana pra poder sair, fechou? Então, tudo que eu tô usando, vou deixar tudo na descrição do vídeo. Acabou de assistir o vídeo, vai na descrição e vê lá tudo que eu tô usando, local de pesca, isca que eu tô usando, beleza? Vou deixar tudo na descrição do vídeo, beleza? Tamo junto galera, valeu! Acompanha o vídeozão! Bom dia rapaziada, como é que vocês estão? Adivinha onde é que nós estamos rapaziada, se liga! Olha aí rapaziada onde nós estamos, estamos aqui no riozão rapaziada, estamos aqui no rio turvo rapaziada. Hoje, vamos fazer uma pescaria aí rapaziada, de piapara, beleza? Olha, o solzinho começou a sair ali, olha que da hora. Já armei essa varinha aqui, tá poitada. E vamos ver, o tempão tá nublado rapaziada, tá nublado. Tô animado, vamos ver o que vai sair hoje aí, beleza? Rapaziada, muito obrigado rapaziada, muito obrigado mesmo pelo like, pelo comentário. Você que tá se inscrevendo no canal aí, muito obrigado mesmo. Chegamos a marca aí de 60 mil inscritos rapaziada. Tô muito feliz. Rapaziada aí, tá curtindo demais aí. Então rapaziada, tem muito vídeo, muito vídeo aí que eu postei aí, essa semana passada aí. Muitos vídeos top aí, pescaria de curimba, muito top mesmo, pescaria de piapara, muito top mesmo, beleza? Rapaziada, vou deixar no card aqui, tá aparecendo aqui. Depois de vocês assistirem esse vídeo aqui, vocês entram lá no canal lá e veem lá a forma que eu pesco as piapara, beleza? Como eu isco aí o caramujo, no anzol, fechou? Tem eu ensinando tudo certinho lá, beleza? Vou deixar aparecendo no card aqui em cima aqui, beleza rapaziada? Então, se você é novo, se inscreve no canal rapaziada. Mostra aí esse canal aí pra família, pra geral aí, beleza? Ativa o sininho rapaziada, pra hora que eu posto os vídeos chegar aí pra vocês aí, fechou? Então, tamo junto, tô animadão, pescaria. Espero aí que, mas com fé em Deus, o que importa tá aqui na beira do rio aqui, beleza? Então, vou fazer uma pescaria de curimba também aqui, beleza? Já já vou trair aí umas três varinhas, deixar ali, poitada, ali, pra ver se pega uns curimba aí também, beleza? Mas, e vou deixar aqui duas varinhas aqui pra piapara. Vamos ver se entra umas bruta aí, porque aqui tem umas bruta. Vamos ver se nós dá sorte hoje aí, beleza? 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 Esse aqui é um peixe grande aqui, hein? Nossa, levou lá para a gaiada, em casa da gaiada, mas é grande, cara, vai devagar com jeito que tem vinha para grande aqui, forçando devagarzinho que lá vem, hein? Está com um pau, sai daí, está vendo lá, saiu, tem um peixe que brigou, cara, se você que brigou, eu fui lá naquele canto daquele barranco lá, amor, mas essa fez eu cansar Essa aqui é daquela que deu sinteria, que delícia, que delícia, tem que passar com uns alzinhos molinhos? Não, não deixa ela cansada, porque ela vem mais cansada aqui, mais garantida, a medida chegar aqui e puxar debaixo aqui, está tudo bem, ó, vai subir, tá no cu, rapaz do céu, Nilcinho, ó teu sonho aqui, Nilcinho, ó, teu sonho é realizou, Nilcinho, que top, rapaz, peça, pensei que não ia dar, ah, se estivesse sozinho não tinha não, teu sonho aqui, Nilcinho, ó, tá doido, pensa num peixe que brigou, acho que é isso aí, hein? Não ia dar não, eu peguei maior, Nilcinho, ó, Nilcinho, o trem foi subindo rio Arriba, mano, filmou tudo? Filmei, nossa, pai do céu, top, 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 E aí, malandro, cadê, vamos medir? Ah, mano, se não der beira a ela, hein? Se não der beira a ela. Ah, não, você pegou maior que o Diniz. E aí, galera, vamos medir a bichona aqui. Ah, passou bem perto, Nilcinho. 56. Aí, tamanho da bichona, velho. 50 aí? 55, neném. 55. Top. Top, parabéns. Meu Deus. E aí, galera, tá mandado a nada. Essa fez eu cansar, hein? Olha a beiçuda aí. Galera do céu, cansei. Tomou um café aqui, galera. Aqui, olha, essa piapara. O companheiro tá pescando em cima aí. Tive que chamar esse, porque sozinho, galera, não tira, não tira. Piaparão, gigante, gigante, sozinho não tira. Tomar um café aqui pra repor as energias. Pescaria, galera, não tá fácil, tá um pouco difícil. Cheguei bem cedinho, hein? E agora eu acho que é umas duas horas da tarde já. E bateu duas piapara. Mas olha, a primeira não brigou tanto. Mas essa segunda brigou demais, galera. Demais, demais. Não levou pra gaiada aqui, ó. E olha, vou te falar pra vocês. Trem é bruto. Bruto mesmo, cara. É muito bruto. Aqui eu vi a correnteza. Quando pega, tem que chamar os caras pra ajudar, porque sozinho não tira. Top demais, galera. Top demais. Muito obrigado, rapaziada, vocês que estão curtindo o canal aí. Muito obrigado mesmo. Cansado, mas faz parte da pescaria. É isso mesmo. Pescaria é isso mesmo. Curimba não bateu nenhum. Não peguei nenhum. Só piapara mesmo. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Que briga insana. Que briga. É, rapaziada. Gatei, rapaziada. Gatei outro aqui. Vai, tá vindo de conta. Essa aqui é a perda da trabalho que eu briga. Que briga insana. Que briga insana. Que briga insana. Que briga insana. Quer filme? Ainda tá filmando aqui. Sai daí. Quando é 2. Quando é 2, um rosto. O trem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Chamou o colega ali. Tchau, tchau. Rapaz. Do lado de lá? Onde foi lá, moço? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaz. Ela tá lá, ó. Sentindo aqui. Nossa. Nossa. Olha o que que tá no passado agora. Não é que esses peixes tá fazendo cansar, moço? Você tá pescando duas horas? Hã? Tá pescando duas horas? Deixa as daí no cantinho aí quietinha. Você vai forçar ela, a linha vai esfregando a pedra e vai quebrar. Ela não tá lá, mano. Será? Tá, não. E aconteceu muito isso aí. Pegava lá até uma parede de pedras e ia pro buraco lá. Rapidinho. Você vê? É, rapaziada, enroscou nas pedras lá do outro lado. Não teve jeito. Escapou. Ela pia para muito grande, muito grande. Essa aí tá com a pia. E, rapaz, por baixo. Vai ficar de barato. É, rapaz. Tá. Fala. 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 É moleque, aí sim. Vamos aí galera, vamos soltar a tarinha, vamos embora. É isso aí rapaziada. Finalizar o videozão por aqui. Olha o tempão de chuva. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Deixa o like rapaziada, a pescaria foi top. Já começou a sair um chuvisqueirinho aqui. Já começou a cair um chuvisqueirinho aqui. Embora, tamo junto.